Ele é muito sério. Pereira da Viola, também é outro violeiro queridíssimo nosso. E de vocês também. E o Braz da Viola. Agora a gente vai conversar. Pereira da Viola. E quantos tipos de viola existem na sua região, lá em Minas Gerais? Pois é, Inésita. Na minha região, são vários tipos de viola que a gente conhece. A primeira que eu conheci chama-se Viola de Itaquara. Uma violinha que meu irmão, um dos meus irmãos mais velhos, fazia num canuzinho da Itaquara. Então, a primeira viola que eu conheci. Depois eu conheci a Viola de Cabaça também. E, por último, a Viola Caipira, que é hoje a excelência, vamos dizer assim, do nosso coração. Claro que é a sua arma de guerra. É isso. Braz da Viola. Qual é a diferença entre as afinações? Canutinho torto e canutinho preso? A canutinho torto e canutinho preso são afinações usadas para a viola de coxo, que é um instrumento típico do Pantanal, lá do Mato Grosso. E a única variação que tem de uma para a outra é o quarto bordão ali, que uma afinação era mais esticada que a outra. Bom, e para começar, sim, a cultura do programa, hoje a gente vai apresentar uma novidade, uma coisa inédita, na televisão brasileira. E vai ser com a Orquestra de Violas de São José dos Campos, de Braz da Viola. Pela primeira vez, vocês vão assistir na televisão, atenção, Guinness Book, 25 violas de coxo formando uma orquestra de violas. Vamos lá, Braz. São Gonçalo de Amarante Oi, casamenteiro da igreja São Gonçalo de Amarante São Gonçalo de Amarante Foi protetor dos violeiros São Gonçalo já foi santo São Gonçalo de Amarante São Gonçalo de Amarante São Gonçalo de Amarante Foi primeiro, foi marinheiro Eu quero embarcar com ele Eu quero embarcar com ele Foi lá pro Rio de Janeiro São Gonçalo de Amarante São Gonçalo de Amarante São Gonçalo de Amarante São Gonçalo de Amarante Foi nós aqui em vosso pé O que é que faz que não há? 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 Foi caça branca leviana, ora na beira da lagoa, se já pegou seu lambarim, o que é que faz que não há? 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 Renato Vieira. Esse rapaz aqui é fabricante da famosa viola xadrez. A querida aí do povão. Eu quero saber há quantos anos a sua família fabrica viola? Nós estamos fazendo viola já há 55 anos. 55 anos já? 55 anos. Gente, tudo isso! A fábrica começou com meu avô, meu avô passou pro meu pai e nós estamos na terceira geração já. Que bonito! Continuando segurando ali, né, viola querida? Mantendo a tradição, né? Que coisa boa! E é uma viola muito boa, eu tenho. Na nossa família tem uma coisa que quem não foi pro lado de tocar viola, foi pro lado de fazer. Trabalhar ninguém quis, né, agora? Imagine se não é difícil fazer viola, Deus me livre. Muito obrigada. Agora eu quero falar com o Gedeão da viola que tá aqui atrás, que é um dos mais perfeitos. É, essa violinha é faladeira, hein? Meu Deus do céu, como fala depressa! E o Tião aqui, o Tião do carro aí, né? Muito bem. Bom, nós vamos fazer um ligeiro intervalo, já já estaremos de volta. Agora eu quero saber do Pereira, quantas afinações você usa no seu trabalho e qual é essa que você trouxe hoje? Bom, eu uso no meu trabalho, né, Zita, três afinações especificamente, né? Eu gosto muito da Rio Abaixo, né, a Boiadeira e também a Cebolão, né, que é uma afinação mais, vamos dizer assim, nacionalizada, né? Mais usada. Aliás, o braço da viola, né, que está aqui lançando o livro, né, e traz essas afinações com mais detalhes, né? Certo, certo. E o Pereira também gravou um disco lindo aqui, viola cósmica, em onde ele usa todas essas afinações que ele escritou aqui. Ah, que bom! Que bom! E trazemos pra você, né? Muito obrigada! Agora eu quero saber a diferença, assim, se é muito diferente entre a Boiadeira e a Rio Abaixo. É bastante diferente. Aliás, eu costumo, inclusive, fazer a da Cebolão mudar, por exemplo, pra Boiadeira, eu faço no palco, conversando. O violeta tem sempre aqui a história, né, de embromar, né? Me colar um pouco. Uma cantiga, viola que não afina, menina que me namora, a despôs da meia-noite, morena, uma das duas me consola. E aí, nisso, a viola afina, né? E eu consigo dizer que viola é igual a mulher, né? Tem que ser tratada com carinho e aí ela afina rapidinho, né? E agora, da Cebolão, por exemplo, pra mudar pra Rio Abaixo é mais difícil, né? E até porque a afinação Rio Abaixo, ela é um pouco assim, tem umas histórias meio complicadas, né? Que, aliás, o Teu Azevedo vai contar um pouco pra nós essa história aí, né? Mas antes dele contar, eu quero fazer uma pergunta aqui pra vocês, violeiros e fabricantes de violas. Se você usar, assim, quatro afinações, por exemplo, muito diferentes, você tem que levar quatro violas, né? É verdade, é verdade. O encordamento muda? Muda conforme a afinação. Conforme a afinação. Então, então é uma dificuldade, né? É verdade. Tem que ter quatro instrumentos. Se tocar num espetáculo só quatro afinações diferentes, é melhor já deixar as quatro preparadas? É melhor. Olha só. Como é a história do Teu aí? Pois é, o Teu tem uma história aí a respeito da Rio Abaixo, né, Teu? É isso aí, a afinação Rio Abaixo, tem uma lenda. Essa lenda é muito comum no norte de Minas, que conta que o capeta ia descendo o Rio São Francisco, na região de Maria da Cruz, ali perto de Januário, ia descendo numa canoa, tocando a viola, numa afinação que ele criou, e a viola enfeitada de fita preta. E a viola também foi o que fabricou. Agora aquela afinação encantava todo mundo. Tanto é que na medida que ele ia descendo o rio, os pescadores iam ir atrás, beirando, quem não sabia nadar ia pelas margens, beirando, né? Outros iam nadando atrás, os canoeiros iam atrás dele, e ele tocando aquele canto que deixava todo mundo hipnotizado. Aí quando chegou uma certa altura da beira do rio, tinha uma viúva morenona bonita ainda, aí com seus trinta e poucos anos, tava com um menino de nove anos, né, lavando roupa na beira do rio, ela ficou hipnotizada com aquele toque e gritou Ô moço, vem cá, deixa eu tocar aqui pra mim. Aí o capeta remou pro lado da margem do rio, né, de terno preto, sem sapato e de terno preto, com uma calça comprida, um chapéuzão preto, tampando tudo, né, e uma camisa branca. Aí ele chegou lá, ficou da canoa tocando, e a mulher encabulada. A mulher falou com ele, ó, vão lá pra casa, e o capeta ficou doido com a morenona, né, aquela morenona toda cheia de curva, né, aí a mulher falou, vão lá pra casa, que lá tem uma meiota de pinga, e tem meia banda de cabrito, eu acho, que você toma pinga e vai tocando pra nós. Aí o capeta, eu vou, domina, aí foi pra casa da mulher, a mulher pegou a trouxa de roupa, e foi pra casa, e o capeta, eu vou. E o menino só olhando, aquele homem, todo de terno, sem sapato, olha que homem esquisito esse, todo elegante, sem sapato. Aí chegou lá, o capeta sentou, botou os pés debaixo de uma mesa, a mulher botou a meiota de pinga na mesa, e assou o cabrito lá, e botou lá pra ele tirar gosto, e ele só tomando pinga, comendo cabrito, tocando viola. Aí a mulher encabulada, mas que homem que toca? Daí a pouco o menino olhou debaixo da mesa, e viu que ele tinha o pé igual pé de boi, aí chegou lá na cozinha, falou, mãe, Aquele homem deu o pé igual pé de boi, e ela falou, deixa de ser dessa, menino, é tudo como Deus fez. Aí o capeta escutou, ele não podia falar o nome de Deus mesmo, e falou, a senhora tá certa, dona, é tudo como fez, fez, viu? Aí quando foi na terceira vez que o menino falou com a mãe, a mãe falou, tem alguma coisa errada, olhou lá que viu aquele pézão redondo, aí tirou o chapéu do capeta, quando tirou, viu os dois chifres dele. Aí ela rezou o crédito três vezes, e o capeta explodiu, a viola virou um sabu, que ela correu lá no rio mais um menino, a canoa virou uma cuia, aí surgiu a lenda da afinação riabaixo. Então, o violeiro não pode usar a fita preta na viola, porque senão não tem pacto com diário. As fitas são o seguinte, a branca no reisado representa o menino Jesus, Deus, a paz, a pureza, né? A fita azul representa a noca senhora, Maria, a mãe de Jesus, o céu, que Maria está pisada na cobra, e ela tem o domínio sobre a cobra, para não morder os suliões, nas andanças dos suliões de reis. A fita amarela representa o ouro, rei Brechó, como muita gente conhece no sertão, ou Belpior, foi o rei que deu o ouro de presente a Jesus. Então, a fita amarela representa o ouro, o sol. A fita vermelha representa o incenso. Quem deu o incenso para Jesus foi o rei Baltazar. E a fita verde representa a mirra. A mirra era um perfume que antigamente só se dava a nobre, e Jesus era o nobre. Então, quem deu a mirra para Jesus foi o rei Gaspar. Então, aqui está todas as cores. Solta a fita preta, porque a fita preta, só quem tem passo de ar. E a fita rosa representa José, o pai de Jesus. Está aí na vida, com enredo da afinação riabaca. Gostei muito. Otel, tem alguma diferença entre a viola do sul e a viola do nordeste? A viola nordestina, a viola do cantador de repente, é o seguinte. Ele canta mais de 50 modalidades da cantoria nordestina, numa afinação só. É a mesma afinação do violão a partir da corda lá para baixo. Só que no lugar da corda lá, o cantador de viola usa três cordas. A mi fininha, a sol e a mi bordão. As três afinadas na mesma altura, no lugar da lá, né? E no lugar da corda ré, eles usam uma lá. No lugar da sol, uma mi fina. E no lugar da si, aquela si que a gente chama no sertão de riquinha, toquinha, aquela fininha. E a mi, a mi mesmo. E é uma afinação comum. Só que na base de dois a três pontos abaixo do diapadão. E tem aquela melodia meio ibérica, né? Dentro daquela melodia, ele canta todas as modalidades. O martelo, o quadrão, as cestiras, as décimas, os modos. Por aí afora. E a viola nordestina tem também cinco cordas dobradas ou pode ter mais? Não são. Eles usam a viola de dez cordas, mas não utiliza todas as cordas, não. Sim. É mais ou menos nessa formação que eu te falei. Mas se quiser usar, pode usar todas as cordas. Certo, certo. Falar nisso, eu vou fazer um solo aqui, sebo nas canelas, né? Sebo nas canelas? É, acompanhado por Gedeão e Tião do Carro. Então vamos lá. E aproveitar pra dizer pra você que esse solo tá no CD aqui, que eu gravei com Gedeão, né? Entendi. Nós gravamos um CD que ele é o Dorado, com dose dupla, com vinte e cinco faixas. Fazer o solo aqui, bem matudo, né? Tá bom. Naquela linha do Zé Copa. Tá. Tchau. 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 Então, pessoal, que a semana que vem você vai estar fazendo 45 anos de televisão. Olha, gente, quase meio século, não é brincadeira. Eu quero ouvir a bonita, a excelente plateia do Vaz aí, da orquestra de viola do Vaz, fazer um solo bonito, que agora, que eu não conhecia, fui conhecer aqui agora. É mesmo? É um prazer, eu quero ouvir. E tem esse direito, não tem? Merece. Amanhã é aniversário. Então vamos ouvir. Aplausos. 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 Agora eu vou conversar um pouquinho com o Renato Vieira, fabricante de violas. E eu gostaria de saber quais são as madeiras melhores na fabricação da viola. O que é que vocês usam? Para um profissional que trabalha, que vive da viola, então aí é indispensável que se use o jacarana na Bahia e o pinho na frente, mas esse pinho já importado, que nós não temos essa qualidade de madeira. Então ele é importado para você trabalhar só com esse tipo de viola, só com a viola profissional mesmo, para o artista que vive disso. E o tratamento dessa madeira é alguma coisa muito especial? Demora muito? Demora. Essa madeira, para você poder trabalhar com ela, ela tem que estar super seca, não tem como você trabalhar com um instrumento com a madeira verde. Esse processo de secar essa madeira, ele é natural, é o tempo que define isso. não tem nada que possa usar para secar essa madeira mais rápido. E isso é coisa, a gente está falando em coisa assim de 5, 10 anos, para você usar uma madeira verde. Meu Deus, tudo isso. Para você ter um instrumento de qualidade é isso. Depois eles acham que a viola é cara, né? Tem todo esse trabalho há 5 anos para secar madeira. Bastante. O trabalho é muito grande, mas é compensador, vale a pena. Eu tenho uma viola ali em casa que pesa, rapaz. Você conhece aquela história da festa no céu, acho que ela tem algum sapo dentro. Eu nem toco porque eu não aguento tocar aquela viola. Aí tem esse problema de peso devido à qualidade da madeira, né? A qualidade da madeira. A gente tem madeira pesada, tem madeira leve, então isso influencia muito no instrumento. Se você fizer um instrumento com, vamos por aqui, vamos falar em um arueira, que acho que é uma das madeiras mais duras que nós temos no país, esse instrumento vai pesar tanto que você não vai conseguir tocar nele. Então fica difícil. E se você for fazer um instrumento de tiburi, que acho que é a madeira mais leve que nós temos, você não vai nem segurá-la na mão. Ela vai voar. Bom, por causa disso eu também quero tocar a minha viola. Tião, vamos lá, vem me ajudar, vá. Vamos lá. É um decortado recolhido há muito tempo em Piracicaba, né? Vamos lá. Nação São Paulo. São Paulo. Vai, 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 torna a voltar. Vai, 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 torna a voltar. Vamos dar um sapateado pra acabar de endereitar. Vamos dar um sapateado pra acabar de endereitar. Viola, minha viola, cavalece de canela. Ela chora nos meus braços e eu choro nos braços dela. Vai, 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 torna a voltar. Vai, 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 torna a voltar. Vamos dar um sapateado pra acabar de endereitar. Vamos dar um sapateado pra acabar de endereitar. Eu tenho essa minha viola que eu mandei vim da Alemanha. No colo de mulher gorda, faço luxo, faço manha, ia, ia. Vai, 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 torna a voltar. Vai, 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 torna a voltar. Vamos dar um sapateado pra acabar de endereitar. Viola, minha viola, cavalece de marfim. Quem tocar nessa viola vai no céu e torna a vir. Vai, 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 torna a voltar. Vamos dar um sapateado pra acabar de endereitar. Vamos dar um sapateado pra acabar de endereitar. Bom, agora em homenagem a toda essa gente, eu tenho que fazer um número. Eu vou fazer. Vai? Posso fazer, né? Deve fazer. Todos os passarinhos cantam, só o meu não quer cantar Passarinho que canta bem é a sarapura e o sabiá Vou cantar pra você ver brucutu-tutundá, brucutu-tutundá Não dou sorte no namoro, não adianta tentar Margarida não me quer, marami quer me enrolar Eu vou cantar pra você ver brucutu-tutundá, brucutu-tutundá A folha do livro vira, eu também quero virar Enrolar é que eu não quero, eu tô afim é de casar Você sabe que eu sou seu e não tem mais que imaginar Não tem mais que imaginar Sabiá cantou pra mim, quase morro de chorar A saudade bateu forte, não dá mais pra esperar Eu vou cantar pra você ver brucutu-tutundá, brucutu-tutundá Vivo olhando pra ladeira, só pra ver meu bem portar Nem sinal e nem recado, isso é duro de pensar Eu vou cantar pra você ver brucutu-tutundá, brucutu-tutundá A folha do livro vira, eu também quero virar Enrolar é que eu não quero, eu tô afim é de casar Você sabe que eu sou seu e não tem mais que imaginar Não tem mais que imaginar Sabiá cantou pra mim, quase morro de chorar Quase morro de chorar, a saudade bateu forte Não dá mais pra esperar, eu vou cantar pra você ver brucutu-tutundá Quero ouvir brucutu-tutundá Brucutu-tutundá Tá ficando bom brucutu-tutundá Vivo olhando pra ladeira, só pra ver meu bem portar Nem sinal e nem recado, isso é duro de pensar Eu vou cantar pra você ver brucutu-tutundá Brucutu-tutundá A folha do livro vira, eu também quero virar Enrolar é que eu não quero, eu tô afim é de casar Você sabe que eu sou seu e não tem mais que imaginar Não tem mais que imaginar Brucutu-tutundá Brucutu-tutundá Aplausos 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 né Aplausos Na porta da sua voraz Onde mora Onde o Cádiz been E a hósia consagrada 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 São José, Nossa Senhora São José, Nossa Senhora E a hósia consagrada 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 E a hósia consagrada